Um certo soldado já não aguentava mais, fugindo para uma região muito deserta, estava com um dia e meio que não comia nada, muito revoltado da vida, e para completar, ele leva uma topada que chega a cair no chão, e com muita raiva, ele arranca a pedra do chão, colocou a pedra em sua bolsa, a carga dele já estava pesada, de longe ele avistou uma pequena aldeia com o povoado, logo na entrada estava escrito, aqui é cada um por si, ninguém se fala, e ele pensou consigo mesmo, como eu vou falar com alguém aqui, se eu estou morrendo de sede, morrendo de fome, ele bateu em uma das portas, um senhor lhe atendeu dizendo, o que você quer aqui, de onde você é, por que veio bater na minha porta, o soldado olhou para um lado, olhou para o outro, e na cabeça dele veio na hora, o senhor já comeu sopa de pedra, ele olhou para ele e disse, claro que não, como sopa de pedra, ele disse, eu tenho uma pedra, que a sopa dela é uma delícia, pois me prove que realmente é uma delícia, se não for o que você está falando, você será preso aqui na ilha, eu só preciso dos ingredientes, certo? E ele respondeu, tudo bem, primeiro busque uma panela bem grande, e assim o fez, agora traga bastante legumes, e começaram a pedir na casa de um e de outro para fazer a grande sopa de pedra, as pessoas saiam de suas casas e vieram para o meio do arraial para ver a grande sopa de pedra, primeiramente a água, tomate, cebola, batata, temperos, entre sal e outros, é unido todos olhando agora a expectativa, e perguntaram, já está ok? ele disse, ainda está faltando, alguém aqui tem a carne? E assim o fazendeiro da cidade trouxe bastante carne, mocotó, foram preparando a sopa, quando já estava quase tudo preparado, ele disse, agora vou colocar a pedra no meio, lavou a pedra e colocou no meio da água, a pedra lavada no meio da sopa, tempos depois, a sopa ficou pronta, e começaram a se alimentar daquela sopa, todos admirados, acharam uma verdadeira delícia, e o soldado pensando em consigo mesmo, nossa, eu não aguentava mais com fome, terminou ali a festa da sopa, todos estavam se falando, unidos e felizes, o soldado quando ia sair de fininho, ele foi capturado, e perguntou, o que está acontecendo? Eles falaram, para onde você pensa que vai? Estou indo embora, seguir a minha caminhada? Quanto que você quer nesta pedra? Eu não posso vender, tudo que eu tenho é esta pedra? Os grandes, ricos e fazendeiros daquela região disseram para ele, pagamos quanto você quiser nessa pedra, mas é apenas uma pedra? Falaram dizendo, não é apenas uma pedra? Esta pedra queremos colocar na entrada da cidade e mudar o nome que está escrito lá, depois que essa pedra chegou aqui, todas as pessoas estão se falando, e todos querem fazer uma tradição todo mês, sopa de pedra, a sopa da união, não, aprenda uma coisa, o que fez o soldado cair foi a pedra, mas mesmo assim ele não abandonou, ele carregou, deixou todas as suas cargas para trás e levou a sua pedra, será que você tem aguentado mesmo a carregar sua própria carga? Transforme a sua carga em lucro, é só usar uma simples estratégia.